Salve rapaziada, tudo bem com vocês? Espero que sim, seja muito bem vindo ao canal, quem fala com vocês aqui é Lobo Game Galera, hoje a gente vai para mais um vídeo do canal e vamos aqui abrir o presente no chalé do festival, tá ligado? E bora ver o que o presente vai dropar para nós, o que vai ser? Vamos ver aqui, é, ganhamos uma tela de carregamento, a tira somos nós e um instant art de muck, tá ligado? Muito louco, agora a gente vai abrir a meia festiva, mas vou ter que botar de novo, ó Vamos lá basculhar essa meia para ver qual o desafio vai ser de hoje do dia 9, tá ligado? Vamos basculhar ela aqui e bora qual ver o desafio, ela dropou, abra saque congelado Galera, eu vou estar mostrando a localização aonde você vai encontrar bastante saque congelado Mas é só um, basta para completar esse desafio É bem aqui, bora ver, é a pousada da Priaca Galera, a gente vai quebrar esse gelo aqui, esse cubo E eu vou tirar o macete e você foca nesse ponto aí, ó Que é o ponto fraco Porque aqui é muito life para dar dano, hein? Vamos lá, quebramos o gelo Quebramos na verdade o saque, espero ter ajudado E deixa seu like se o conteúdo te ajudou Tamo junto, falou E é nóis rapaziada Até a próxima, beleza? Tamo junto, galera E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri